E o carnaval ainda não começou oficialmente, mas houve desfiles e ensaios de blocos em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, a cantora Lecha divertiu milhares de pessoas. No Rio de Janeiro, a cantora Lecha comandou o mega bloco que desfilou na manhã do domingo no centro da cidade. Ela transformou a Rua Primeiro de Março, próximo ao Teatro Municipal, em um imenso baile funk para mais de 150 mil pessoas. O desfile começou às nove da manhã, seguiu até a Avenida Presidente Vargas e terminou ao meio-dia. Além dos hits de funk e do axé, Lecha comandou marchinhas clássicas de carnaval e incluiu muito pop no repertório. Em São Paulo, teve ensaio do bloco Urubó, que desfila no entorno do Largo da Matriz da Freguesia do O, Zona Norte. O bloco, idealizado em 2010 por moradores da região, apresenta versões de sucessos da música brasileira e resgata tradicionais marchinhas de carnaval. A folia, que mistura urubus com oz e tem atores com pernas de pau, atrai pessoas de todas as idades. No centro da cidade também teve o último ensaio de um dos maiores blocos da capital paulista, o Acadêmicos do Baixo Augusta, que atrai mais de um milhão de pessoas em seus desfiles. O bloco foi fundado em 2009 por uma turma de amigos, bem na época do processo de retomada do carnaval de rua paulistana. Muita paz no coração, todo mundo que é gente feliz não enche o saco, né? Então é isso. Em 2024 e com o tema Resiste Amor em São Paulo, o Baixo Augusta será puxado pelo diretor musical, Wilson Simoninha, juntamente com a banda do Baixo Augusta. A diva desse ano é a apresentadora Thelma Assis e a madrinha, a cantora Tulipa Ruiz. O desfile será no dia 4 de fevereiro, com saída do cruzamento da Rua da Consolação com a Avenida Paulista em direção ao centro e vai comemorar 15 anos da agremiação. Está no esquenta, eu espero tudo de melhor no dia do evento em si. Esse ano a festa aqui na capital paulista será feita por 579 blocos. São pelo menos 15 dias de folia, que começa no primeiro final de semana de fevereiro e vai até o dia 18, o domingo, depois da quarta-feira de centros. Tudo que não perdeu 2021, 2022, quando a pandemia tem que tirar o atraso agora. Esse ano os foliões vão contar com o aplicativo Carnaval de Rua, uma plataforma que indica os blocos mais próximos em 10 cidades do país. Hoje é só você baixar pelo Android ou pelo iPhone. Hoje a gente já tem mais de 500 mil downloads nesse aplicativo. E ele traz a informação da agenda atualizada, mais de 560 blocos de São Paulo, com data, horário, mapa, como você, você pode criar sua agenda personalizada. A estimativa é de que 15 milhões de pessoas participem do Carnaval de Rua de São Paulo este ano. Talvez beijar na boca, não sei. São Paulo é difícil, né? Rio de Janeiro é melhor para essas coisas.